Olá pessoal, boa noite a todos e olha a delícia de hoje, um bolo diferenciado com aquele sabor gourmet, prestígio gourmet para vocês, espero muito que vocês curtam, quer ver o passo a passo fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia e aqui vamos a nossa receita, vamos colocar aqui na panela duas latas de leite condensado você pode usar o leite condensado de sua preferência vamos usar também aqui para nossa receita, ah pessoal eu vou separar um pouquinho do creme de leite aqui eu vou ter 200 gramas de creme de leite, um pouco vai para a receita, que eu vou apurar que eu vou tirar alguns docinhos para enfeitar o nosso bolo, então vou deixar um pouco por último também vamos usar também para nossa receita 100 ml de leite de coco, o restante do leite de coco a gente vai usar para a calda então 100 na calda e 100 na receita do nosso bolo, vamos mexer aqui, vamos utilizar também para essa receita 150 gramas de coco, estou usando coco flox, mas você pode estar utilizando coco ralado de sua preferência também, vamos mexer aqui muito bem e aquele toque todo especial aqui de chocolate, estou usando aqui 150 gramas de chocolate fiquei bem picadinho aqui e bora lá para o fogo, mostro para vocês o ponto que eu vou separar para docinho eu tirei nesse ponto que vocês veem quando ele esfria, vocês podem ver o quanto que o beijinho né o nosso é um recheio de peixe, mas ele acaba enxugando, acaba ficando, ele pega um ponto mais firme, então nesse ponto aqui ó, vai ser os docinhos, depois eu vou mostrar para vocês aí e agora com o fogo já desligado, acrescenta o restante do creme de leite para deixar naquele ponto mais cremoso aí o nosso recheio, misturando muito bem feito isso, a gente vai colocar aí no refratário, porque assim que esfriar, a gente pode iniciar a nossa receita de hoje lembrando que a calda eu vou fazer assim, 500 ml de leite, 100 ml de leite de coco, 3 colheres de açúcar vou levar até levantar uma fervorinha, deixe esfriar para aí sim utilizar aí na calda do nosso bolo então dessa forma vai ser a calda do bolo, transfira aqui o recheio e agora é só esperar esfriar que a gente segue aí na montagem do nosso bolo de hoje e aqui o pessoal fica falando, deixa um pouquinho na panela, aqui o pessoal gosta de experimentar para garantir que ficou bom mesmo os recheios aqui pessoal, eu gosto sempre também de cobrir com plástico ou você cobre com plástico filme ou aqueles de rolinho de mercado bem em contato aqui com o doce, para que não crie aquela película, aquela nata e olha o nosso recheio como fica, super cremoso depois de frio, tá? e aqui a gente já pode seguir na montagem do nosso bolo olha a nossa calda já fria, tá? sempre frio a gente faz a montagem do bolo essa assadeira aqui vocês encontram lá no site da forma e companhia que é claro que eu vou deixar em contato para vocês e a medida exata da nossa assadeira e agradecendo muito o carinho de vocês, a presença de vocês aqui no canal um beijão a todos e o beijo sair aqui do interior do estado de São Paulo para vocês estou aqui em dois forres, beijão a todos, obrigada imensamente pelo carinho pelos comentários aí que vocês deixam, pelo aquele like que você deixa que você ajuda muito o canal e a você inscrito aí no canal, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha desde quando eu posto vídeo, acho que 2017, já faz um tempinho aí que eu já faço vídeo para o canal, obrigada pelo seu carinho a todos que estão aí percorrendo os anos comigo, muito obrigada e a você que está chegando aí, convido a você aí ver os vídeos tem muito vídeo bacana aí pessoal, já tem mais de 2.800 vídeos ah, é muito vídeo feito com todo carinho aqui eu coloquei a metade do nosso recheio ó, vocês podem ver que eu estou acertando a massa eu gosto de colocar esse plástico, porque assim a gente consegue empurrar o nosso recheio de forma que fique uniforme aqui na assadeira, tá? então quem pega o cantinho também vai pegar um bolo bem recheado então, de colheradas também eu gosto, que distribui melhor o recheio olha, pode ver que ele ficou bem cremoso então agora sim, que ele vai para a geladeira, ele vai pegar um pouquinho mais de firmeza, tá? umedecendo aqui o nosso bolo ah, e essa bisnaga você encontra lá no site da Embalike que é claro que eu vou deixar o contato para vocês, pessoal olha como facilita essa bisnaga aqui é super maravilhosa também e auxilia bastante aí no nosso trabalho e aqui, pessoal, bora lá ah, e pessoal, e as embalagens que eu utilizo no meu bolo é lá do site da Embalike que eu vou deixar aí para vocês também bora lá aqui misturando agora a gente vai seguir na cobertura aqui na cobertura, pessoal, eu tenho 300 gramas de chocolate estou usando meio amargo 300 e 200 de creme de leite, tá? vocês podem ver que o meu chocolate está um pouquinho mais escuro do que o normal deixei ele dar uma descansadinha porque eu não queria que ele escorresse totalmente, tá? então vocês podem ver que eu fiz um detalhe aí no bolo então eu tive que esperar um pouquinho para que ele chegasse nesse ponto um pouquinho mais firme e olha aí, vou ajeitando as pontinhas assim a gente faz aí uma decoração um pouquinho diferente eu sempre cubro os bolos, né? aqui com um pouquinho de coco ainda vou colocando por cima e aqui os nossos beijinhos que eu fiz aí, ó vou acertando ó, eu começo espalhando dessa forma olha que lindo que ficaram ficaram no tamanho bom grandinho também enfeitando e dando mais sabor aí e aí, vocês curtiram a nossa receita de hoje? um jeito é diferente de decoração? ah, gostaria muito de saber também a opinião de vocês e sugestões de receita, é claro aí, para a gente fazer no canal agradecendo já o carinho de vocês para vocês que chegaram até esse momento comigo meu, muito obrigada, viu pessoal? e olha o resultado da delícia de hoje nosso Prestige Gourmet especial aí para vocês ó, vou devagarzinho com a faca para ver se eu não chego derrubando aí os beijinhos aí, é claro, né? e agora, vou tirar aquela fatia toda especial para você para você que está me acompanhando para você que chegou até o final muito obrigada pelo seu carinho e aqui eu vou me equilibrando para mim não derrubar a nossa fatia super generosa e olha aí o resultado de hoje muito obrigada a todos fiquem com Deus espero muito que vocês tenham curtido e é claro que eu te espero no próximo vídeo e olha aquela garfada toda especial aí para vocês e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.